Como seria? Angola de 2026. Vocês querem ver Angola na Copa de 2026? Por quê? Mas vamos chegar lá, se Deus quiser, Angolo nos últimos minutos de Jason Dalla. Seleção Angolana de 2026. Vocês querem ver? Porque Angola, acho que Angola vai chegar até aí na Copa de 2026. Porque vai fazer aqui, 20 anos da última Copa do Mundo que Angola participou. O rapaz que vai estar com uns 60 e tal anos, ou 50, se não me engano. E seria lindo Angola aí participar. Mas aí pá, na baliza temos o Giovanni. O Giovanni jogou a Copa do Mundo em 2019. Aquela aí que Angola foi com sub-17 e jogou demais. Aquele goleiro, não brinca. Bom, na defesa vamos ter o que a Londa Gaspar e o GG. Quem viu o GG, o GG é bom. O que a Londa Gaspar ainda é melhor. Imagina. A série é lindo. Agora na lateral direita eu meteria os Diógenes. O Diógenes sabe que agora tem 23 anos e lá pela Copa do Mundo. Acho que vai ter lá por uns 25, 26, 27. Mas ia aguentar, né? Na lateral esquerda, eu não vou meter mais ninguém além de Anderson Lukaku. Anderson Lukaku está merecendo o mesmo lugar na seleção há muito tempo. E agora é o momento dele. Em 2026 Anderson Lukaku vai ter lugar. Já que o Núrio Fortuna até lá vai ter 30 anos e o Anderson Lukaku vai ser bem novinho e não tem como meter de frente com o Núrio Fortuna, já que o Núrio Fortuna vai estar no banco. No meio campo. No meio campo eu escolhi um meio campo muito jovem. Só para vocês saberem essa lista. É de 18 anos, acho que 18, 17 anos até os 24 anos. O Mário Balbúrdia eu ia meter no meio campo. Lembrando que é um 4-3-3. Eu ia meter o Mário Balbúrdia. Eu ia meter também o Pululo. Eu ia meter também o Heliot Simões, porque são jogadores muito bons. O Mário joga aqui no 1º de agosto. O Pululo joga no Basel da Turquia. Da Turquia? Não, da Turquia não. Da Suíça. E o Heliot Simões joga no Nancy da liga francesa. Imagina esse meio campo, meu amigo. Mas ia meter também o Xolá e o Domingos Andrade. O Domingos agora está no Sporting. E imagina esse meio campo, meu amigo. Olha. Bom, no ataque. No ataque, todo mundo quer ver o ataque. Eu não pensei muito no ataque, mas eu pensei no ataque muito jovem. Imagina esse ataque. Calma, calma. Vou ler. Ia meter o Ben Arfa. O Ben Arfa do Bravos do Maquim. Ia meter o Depu, que joga na cala. Não, Depu não. Ia meter o Picas. Ia meter o John Batti. Ia meter o Melo, irmão do Jô Sandala. Ia meter o Vá. O Nelson da Luz. O Milson. O Capita. O Zito Lovombo. O Daniel Liberal. O Chico Bansa. O Lloyd Augusto. E o David Zanza. Seria um ataque... Não. Calma. Para acabar, ia meter lá o Zine. O Zine, sim. Ia meter o Zine como centroavante oficial. Mas eu escolhi um time muito novo. Muito novo mesmo. Eu escolhi um time muito novo para atuar. Porque lá... Até lá... O mínimo de idade que eles vão ter... O máximo de idade que eles vão ter, aliás... Vai ser lá por uns 28, 25, 26. Que seja mesmo uma idade de Copa do Mundo. E é isso. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa foi uma breve opinião do que a Angola vai receber nos próximos anos. Uma seleção muito jovem. Não pense em Johnson Dalla, Fabio, abrir essa aí. Mas... Oremos para que a seleção de 2026 venha com força. E vocês concordam aqui embaixo? Eu quero ouvir a vossa opinião aí embaixo. É pá. Até a próxima. Fui.